A trilha segue no meio da água aqui. Muito bem organizado o parque, né? É, bastante. As trilhas, recepção, tem lá o filminho, o cara explica, dá as orientações, fala legal visitar primeiro tal, depois passar o resto do dia no lugar tal, bem demarcado. É, mas se vocês procurarem na internet vocês vão ver que até pouco tempo atrás vocês vão até achar informações sobre isso. A trilha só podia ser feita com guia, eles formavam grupos e tal. Por conta da pandemia eles acabaram fazendo essa sinalização toda para ela ser autoguiada. Que é muito melhor, né? É, também é. Aquele bolo de gente. A gente já encontrou quando a gente tava saindo lá do cânion já veio mais uma família, né? com sei lá, umas quatro pessoas, mais um outro casal e então já tem daqui a pouco eles vêm para cá, né? E o que é legal é isso, a gente curte o silêncio, né? Vê os passarinhos, os barulhos d'água. Quantas espécies, né? Não faz a menor ideia o que seja, né? É, tem uma folha grossa, né? Bem carnudinha. Aqui já tá com barulho de água. Estamos próximos. Parece que aqui é meio apertadinho. Você só deixa com quantidades passam. Ou? Obrigado. Estamos de uma descida íngreme. É bem íngreme mesmo. É uma baita descida, moçada. Toda baita descida, a toda baita descida corresponde... Uma baita subida na volta. Ledo, ledo. Boçada. É linda, maravilhoso. Uma hidromassagem nos cantinhos. Você acha entre as pedras, você deita e só fica com aquela hidromassagem nas costas, na perna. Nossa, uma energia. Sai daqui novo, renovado. Bá! Coisa linda. Papais. Vamos ao nosso lanche, vocês viram? Agora começou a chegar mais gente, já é por volta de, sei lá, meio-dia, uma hora, não sei nunca que horas são. Mas está na hora da gente começar a querer arrumar as coisas já para ganhar o caminho. São cinco quilômetros e pouco para chegar e mais um tanto desse para voltar. Lá tem uma água gelada, um bebedouro maravilhoso. E é claro que no trem ele até uma cerveja, né? Mas é isso aí, vamos curtir a volta agora. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora, galera, é o seguinte, é hora da onça beber água. Lembra daquela piramba para baixo? Agora é piramba arriba. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Música Você vem de lá, vem, 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 chega aqui Tá seco, tudo seco em volta, seco, 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 seco Vai ter uma aguinha ali Mas aqui tem uma Tá vendo? Você vê a água Brotar Olha lá Que loque, né? Que trilha linda, gente Do barato Gente, ó Uma floresta de canela de ano Olha Infestou aqui, ó A parte de baixo aqui Gente, a orquídea que a gente filmou na vinda Ela fechou Não sei se é por causa do sol, depois ela abre Qual que é a da moça Barato Muito louco Vai ver que ela Carnívoro, tá comendo uns formigas, uns bichos, sei lá Não entendo Tá cheio de formiguinhas subindo, descendo Do loque, né, meu? Falou de um especialista É, um lugarzinho bom pra vocês, ó Tá difícil aí, Diana? Tá, milha, milha, milha É? Vem com peixinho, famoguete Vem com folga Vambora Vem com folga Vem com folga Sem São Jorge É, uma vez em São Jorge É, uma vez em São Jorge Isso não não tem nada conducted É, um lugar exponential E, por vezes, não tem nada Esse meia Que é um centrinho de São Jorge É possível, é, não dá, é, na verdade Tem por que nos, cada um assim Pode ser Pousadinha, lojinha, restaurante, câmbio e boteco, boteco, todo mundo em choné, tudo em choné. A camicleta aí, chosé cheirinho de pompadinha. Na casa ele se brilha, no barraco. Style. E a própria camicleta. E aqui tem centro de atendimento ao turismo, mas dá para postar um trailer aqui. Da Ducati. Coragem. E aqui tem, gente. E aqui tem, gente. Vamos lá, portugueli. Canela Dema, filé parmejana, filé na chapa, carne de sol, picanha na chapa, pustanil e tambaquinho. Fala oi! Fala oi pros temeranos! Fala oi! Fala oi das boas-vindas! Me dá as boas-vindas, eu sou dovinho! Muito bem, trailerandos! Vamos, depois desse dia de trilha, cansativo, de ralo, damos uma descansada, tomamos uma cervejinha, só ficamos relaxando, vendo os points pra amanhã e agora vamos tentar comer, né Diana? Tentar comer nosso pastel de pequi. Pastel de pequi, que ontem não deu certo, se você não viu, vá olhar nos vídeos atrás aí, porque nós tentamos sair, tá tudo fechado. O Google dizia que tava aberto, mas não tava. Hoje nós vamos tentar outra vez, um chope de ipa e um pastel de pequi, que a gente merece encerrar o dia com classe. Vamos lá! Olha lá galera, que nem Capitório, tem passeio de balão aqui também. Quem nunca fez, tem que fazer, porque é uma experiência sensacional. Era onde era? Sensacional. É o único assim. Pode falar. Aqui não sei como é a experiência, mas em Capitório, tem café da manhã, você termina até em champanhe, depois tem outro café da manhã, aquele cafezaço colombial, é muito legal. Mas aqui deve ser lindo também o sobrevoo aqui, os derrubos. É, os rios, as cachoeiras, os sinal. E aqui parece que é fazendo o fim da tarde, né? É, eu vi de manhã também. Eu já vi no fim de manhã, acho que eu cheguei a filmar, se não me engano. Mas aí a gente tava mais longe do Palá. Deve pousar, né? Do outro lado da estrada, talvez. Isso, né? Um campo desses aí. A gente tá meio baixando isso aqui. Aumentando o vento. Então pastel de pé que achamos, né Diana? Achamos. Mais um shopping. Cidade aqui, um dia falta o balde. Um dia tem uma coisa, pedir umas margaritas e tudo bem. Vamos nessa. Tá bom aí? E aí Diana? E aí Diana, satisfeita? Nossa, muito. Que delícia. Dois pastéis em um. Tá, ó. Margarita. 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 Margarita é pizza. Isso aí. Já deu, né? Já deu, né? Podemos encerrar o dia? Podemos. Tentar conhecer o quê? Vale da Lua, é isso Diana? Vale da Lua. Vale da Lua. O que que tem no Vale da Lua? Vale da Lua. Vale da Lua. Vale da Lua. E aí Dê. Legenda Adriana Zanotto